E vamos começando aí pessoal a parte 2 do nosso vídeo do envelopamento da geladeira sendo que agora vamos fazer os puxadores da geladeira tá certo lembrando que eu usei adesivo super brilho preto na lataria da geladeira certo estou usando este prata 012 para os puxadores lembrando de limpar bem está com as mãos limpas para poder não ter perigo de danificar a cola do adesivo e como vocês viram aí eu acabei de remover a película de proteção né que é a película que é responsável para não arranhar quando a gente for espatular e agora eu acentei o adesivo e agora vou fazer os cantinhos dou o corte, viro para dentro, dou um corte no outro lado e agora vou botar só para do térmico e vou virar um pouco para dentro fazendo esse tipo de acabamento para depois fazer um corte vou fazer um cortezinho aí de acabamento lembrando também de não tensionar demais tá certo de não tensionar demais adesivo para não correr risco dele voltar tá certo eu vou fazer essa peça aí com uma pequena emenda a emenda vai ficar bem discreta na parte de trás como vocês viram eu acentei primeiro o meio fiz logo a virada da ponta recortei os cantos fiz a virada e agora vou virar as laterais aí gente bem nesse cantinho ele ia ficar ia ficar uma rugazinha certo então o que foi que eu fiz eu peguei e aumentei o corte para não ter perigo de ficar e agora vou virar o adesivo para depois eu vim com a outra peça de adesivo e fazer a sobreposição na parte de trás tá certo vou terminando aí de fazer a virada pessoal não esquece de deixar seu like se inscrever no nosso canal viu dá essa força aí a gente se possível compartilha em suas redes sociais agradecemos a todos vocês que já já é inscrito no nosso canal que assiste os nossos vídeos tá bom você que tiver alguma dúvida aí pode entrar em contato com a gente pelo nosso whatsapp que a gente vai responder tá bom tô botando aí o soprador térmico lembrando que tem que ter muito cuidado para não queimar o adesivo quando for colocar o soprador térmico porque assim gente se você colocar o soprador térmico demais numa temperatura muito alta numa parte como essa aí pode acontecer o soprador térmico queimar o adesivo certo o que é que vai acontecer ele vai mudar de tonalidade entendeu ele vai perder a elasticidade dele vai queimar a memória como é chamado entendeu aí tem que ter bastante cuidado com o soprador térmico para não acabar danificando o adesivo tá bom já estou fazendo a virada aí lembrando que essa virada aí ela vai sobrepor a ponta né que eu fiz e vou deixar aí ele virando para dentro cerca de um centímetro tá certo para depois eu fazer a outra parte vendo o acabamento aí não esquece de nos seguir também no instagram tá certo pessoal no no facebook também o nosso instagram é eduardo underline silva underline envelopamento se inscreve lá segue a gente lá no instagram também tá bom tem alguns serviços que eu posto lá serviços que eu faço diariamente e lá vocês vão poder acompanhar melhor apesar de que aqui no youtube eu estou usando o shorts também e o história certo para comunidade também eu estou utilizando botando alguns alguns serviços lá para vocês verem mas eu também uso bastante instagram então fica a dica aí para você também seguir a gente lá tá bom pronto pessoal já botei o adesivo aí na parte de trás estou fazendo acabamento deixei uma pequena sobreposição de mais ou menos meio centímetro tá bom e agora vou fazer o outro lado como vocês viram aí eu vou começar pela cavidade tá certo vou colocar acomodar o adesivo na cavidade aí ó vou botar o soprador para poder o adesivo moldar melhor sem tensionar com muita calma né sem sem deixar o adesivo estressado né que isso é muito perigoso deixar estressado pode acontecer do adesivo voltar fazer vincos né então a gente tem que ter muito cuidado para não tensionar demais o adesivo e não ter esse problema como vocês viram ele acomodou muito bom e agora eu vou fazer o acabamento de um lado agora eu vou fazer o corte no outro agora eu vou tirar vou fazer um corte aí nos cantos certo botar o soprador fazer um corte aí nos cantos e fazer uma pequena virada essa virada que vai ser feita aí ele vai servir para sustentação tá certo para o adesivo não ficar não voltar também para poder quando colocar a pecinha aí no meio é a pecinha que tem no meio desse puxador aí que eu vou colocar é de preto super brilho ele vai ficar escondido para dentro né eu vou deixar em cerca de meio centímetro virando para a parte de dentro tá bom cortar aí os cantos para poder ter um alívio é o chamado corte de alívio tirar o excesso e pronto pessoal só para o térmico para dar aquele melhorar o acabamento aí pronto terminamos a parte de prata certo dos dois lados tá aí o acabamento bem discreto ficou na parte de trás e olha como a peça ficou show agora vamos colocar uma fitinha preta nessa partezinha de trás vai ficar um detalhezinho aí muito show eu tirei uma fita uma espessura aí de uns dois centímetros e vou acomodar ela pegando um pouco por cima do acabamento do prata certo ele vai sobrepor um pouco aí não vai dar para vocês verem bem o detalhe entendeu a ideia é essa gente sempre colocar o adesivo sobrepondo isso vai aumentar a resistência do adesivo vai aumentar vai aumentar a resistência e isso vai impedir do adesivo sei lá fazer vincos ou soltar vai ficar melhor assim o acabamento lembrando que essa parte da emenda onde ele vai casar aí é a parte de baixo do puxador tá bom que é para ele ficar mais discreto se a gente deixar a emenda na parte de cima do puxador ele vai ficar muito ele vai ficar muito visível não vai ficar interessante então eu comecei botando a fitinha na parte de cima virei para baixo e deixei ele sobrepondo e agora eu vou virar um pouco para dentro aí para fazer o acabamento vou cortar os cantos para poder ele sobrepor gente esse puxador pense no puxador ruim de tirar do local certo é eu já tirei assim de outras geladeiras desse mesmo modelo que não tive tanto trabalho como esse esse daqui deu muito trabalho mas graças a Deus deu tudo certo lembrando que quando você for fazer você que está aprendendo for fazer esse tipo de serviço com esse tipo de puxador sempre bom sempre importante esclarecer bem o cliente dizer para ele que pedir autorização a ele para poder tirar e dizer para ele dos riscos pode acontecer que quebre ou rache principalmente de uma geladeira como essa que eu estou fazendo que já é um pouco antiga então aumenta mais os riscos de danificar a peça porque já é uma peça antiga já está ressecada entendeu inclusive essa peça aí ela estava um pouco ressecada mas eu consegui tirar sem quebrar tá certo aí pessoal estou fazendo um acabamento nessa partezinha da frente como ele vai ter um encaixe eu não deixei para sobrepor não deixei para virar eu simplesmente fiz o recorte rente tá ficando muito bom o nosso acabamento aí a nossa peça está ficando perfeita pronto a partezinha da fita vamos dar uma pausa aí nos puxadores pessoal vamos fazer agora essa essa peça aqui da geladeira que é da parte de baixo essa peça estava muito ressecada eu tive que lixar ela com muito cuidado não lixei muito porque estava muito ressecada e agora eu vou pintar com spray jet esse spray aí certo prata lembrando de ter bastante cuidado para não escorrer tá bom e a aplicação você passa uma mão espera 15 minutos e passa outra mão nesse caso aí como estava muito ressecado eu passei uma mão esperei 15 minutos também né e no total eu passei quatro vezes é a tinta para poder ficar perfeito tá bom pronto pessoal como vocês já viram como foi algo bem simples a parte de pintura vamos fazer a parte do meio dos puxadores tirei um adesivo de acordo com o tamanho sobrando um pouco e vou fixar primeiro o meio fazer a régua né vou posicionar o meio aí deixar tudo ok eu gosto muito de trabalhar com esse material como vocês estão vendo aí o brilho dele é muito bom não é o black piano mas ele tem um brilho excepcional pronto fixei o meio agora como ele tem um pequeno boleado aí eu botei o soprador térmico e vou puxar ele aos poucos vou posicionar ele aos poucos certo puxando para os cantos vou botar o soprador térmico de novo para poder espalhar um pouco dos vincos e vou posicionando com a luva vou tirar aí o excesso agora para poder facilitar o trabalho pessoal muito cuidado para quem está iniciando né esse trabalho porque trabalha com material perigoso também né estilete soprado térmico eu assim eu trabalho há seis anos nesse ramo e já levei muitas queimaduras corte com estilete graças a Deus poucos cortes mas é perigoso tá certo a gente vai com o tempo adquirindo uma prática desenvolve uma prática e mas mesmo assim às vezes acontece certo então bastante cuidado para não se acidentar e para tudo sair perfeitamente certo sem nenhum problema pronto cortei o excesso gente deixei um tamanho bom para poder fazer a virada já estou puxando um pouco aí é um cantinho certo faça um corte no cantinho para fazer a sobreposição em outro canto onde tem canto eu sempre faço um corte um picote para poder fazer a virada e depois virar a outra parte e sobrepor meus amigos eu estou trabalhando para organizar um ambiente para a gente fazer para mim trabalhar melhor nos meus vídeos eu estou precisando de um ambiente para poder fazer as lives quando eu digo assim ambiente não é um ambiente sabe extraordinário um ambiente simples que dê para para mim fazer os vídeos lá que dê para me fazer as lives que dê para me mostrar para vocês como é que eu faço os serviços que dê uma melhor qualidade para me mostrar para vocês aí se Deus quiser com a graça de Deus eu irei conseguir montar esse ambiente como eu estou dizendo para vocês é um ambiente simples mas tudo que você vai fazer hoje requer um investimento e nós sabemos que na situação que nós nos encontramos é é está assim um pouco um pouco difícil né mas nada que a gente não não possa superar colocando Deus à frente né então se Deus quiser em breve teremos o nosso ambiente para mim fazer as lives tá certo para mim fazer as lives e mostrar para vocês ao vivo alguns serviços que faço aguardo se Deus quiser vai dar tudo certo já estou picotando aí pessoal lembrando que essa partezinha de dentro aí ó ele tem um pequeno relevo esse relevo é onde faz o encaixe dessa tampazinha tá certo aí estou picotando e fazendo um pequeno corte em cima desse relevo pra poder a peça encaixar né normalmente não ter problema na hora do encaixe lembrando que esse vídeo aqui é a parte dois do envelopamento de uma geladeira que eu que eu já publiquei já a parte um então vou deixar no card aqui em cima gente é a parte um desse serviço aqui ficou muito top a geladeira e agora estou fazendo aqui os puxadores e mostrando pra vocês estou terminando de fazer a virada já fiz as laterais agora vou fazer na parte da ponta nas pontas estou fazendo aí já o picote virando vou botar o soprado térmico pra poder fazer o acabamento ficar melhor aquela quebra de memória a parte de dentro gente você pode fazer o acabamento certo um pequeno acabamento cortar o excesso mas eu julguei não necessário vou deixar assim mesmo tá bom pronto como vocês viram ficou muito show olha aí pessoal a nossa geladeira ficou top das galáxias ficou muito bom o adesivo com brilho excepcional os puxadores também ficou muito legal espero que vocês tenham gostado desse vídeo não esquece de deixar seu like se inscrever no nosso canal e até o próximo vídeo valeu